Bom dia gente, se vocês querem viajar a Rússia, você tem que assistir esse vídeo até o final porque tópico do vídeo é dicas para viajar a Rússia e facilitar a sua viagem, fazer ele mais barato mas primeiro curte o vídeo e não esqueça de se inscrever no canal Primeira dica, você tem que comprar chip para seu celular no aeroporto lá tem mais ou menos três empresas com chips assim você vai sempre ter internet porque na Rússia não tem em todos os lugares wi-fi e não é muito caro, mas vai ser muito confortável para você Segunda, você vai ter que aprender alfabeto russo, pelo menos alfabeto, não estou falando sobre língua russa porque os russos quase não falam inglês do mesmo jeito, se você sabe inglês, ninguém vai entender você e vocês você vai ter grandes problemas lá se você vai aprender só ler em russo você já vai poder entender muitas palavras porque tem muitas palavras parecidas tipo metrô, em russo é metrô restaurante, em russo é restaurante Cosmos, em russo é cosmos Situação, em russo é situácia Confusão, em russo é confus Muitas palavras parecidas se você vai aprender alfabeto vai facilitar sua vida lá Você tem que pedir aos russos para eles pegarem taxi para você Por quê? Vou explicar Os aplicativos entendem que você não é russo por causa da localização por causa do cartão Então, eles vão colocar muito mais alto o preço para você porque você é estrangeiro Tipo, se eu vou pedir no meu cidade de taxi para mim vai ser tipo 150 rublos máximo 300 mas para estrangeiro talvez vai custar 3 mil rublos é muito grande a diferença então você pode pedir algum russo na rua pedir taxi para você ou talvez usar VPN mas não sei se vai funcionar realmente e vai ajudar Você tem que viajar ao metrô porque é muito barato não é perigoso e também o metrô russo é muito diferente do metrô brasileiro tipo, você comprou uma passagem para o metrô e já foi num museu porque é o metrô russo muito lindo muito, muito lindo parece que você foi não o metrô mas em um museu se você gosta viajar aprender novas coisas tem muito grande experiência você vai ter que ir na Rússia pelo menos dois ou quatro vezes se você quiser por quê? porque na Rússia tem diferentes cisões tipo inverno muito diferente do verão outono muito diferente do primavera e você tem que ver toda essa beleza inverno é inverno vocês já ouviram sobre o inverno russo muito lindo muito neve muito frio no primavera toda a natureza morta ela está começando a acordar tudo começando a ser verde isso é muito lindo realmente meu marido foi dois vezes ele vi todas as cisões ele gostei bastante ele gostou bastante é também virar o russo parecido virar o brasileiro em algumas regiões é muito quente tipo às vezes pode ser plus 40 tem muitas frutas diferentes que no Brasil você não vai conseguir comprar lá você pode experimentar muito barato é também outono muito diferente porque todos os plantos tudo vivo começando a morrer nas ruas começando a aparecer cores tipo laranja vermelho amarelo é muito lindo é última dica para hoje você pode encontrar um apartamento não é hotel um apartamento para você em aplicativos tipo AirBnB ou Avita por quê porque se você vai pegar um hotel você vai ter só uma quarta talvez você vai ter só café da manhã né você vai gastar muito dinheiro com comida lá no hotel você não vai poder fazer nada lá nesse quarto e se você vai alugar um apartamento quase mesmo preço acho que mesmo preço de verdade você vai ter apartamento inteiro só para você você pode cozinhar lá tem banheiro normal sala normal tipo sua casa é você vai poder comer nos restaurantes ou comprar comida no mercado normal é cozinhar em casa e isso vai salvar muito dinheiro para você porque você não vai ter que sempre comer só no restaurante ou pedir delivery ou porque você vai ter que comer no hotel ou no restaurante do hotel então gente escreve no comentários que dica você gostou mais de todas se você já sabia todas essas dicas ou não tchau 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 Obrigado.